Dá uma olhada, olha o que esse garoto faz, ó Eu não consigo fazer isso com 35, meu amigo E o garotinho já tá lá, olha lá Foi embora Olha esse, ó Esse aí quer pular pro berço do lado pra tirar a satisfação com o irmão, ó Olha, muito, olha aí, ó Inteligente ainda o garotinho Olha os flagrantes de tentativa de fuga Olha só Olha que esperto aqui E o pai, a mãe e o Colim são sacanas, né? Porque eles ficam gravando e não fazem nada, dá uma olhada Gotinho, que coisa, ó O primeiro lá que a gente mostrou, ele tomou um tom bom ali, Gotinho Mas os outros, rapaz Tá vendo esse aí, homem, esse aí, ó Ele faz, eu não consigo pular muro de meio metro nessa idade, Gotinho A mulher tá na criancinha ali, ó Olha o que ela faz Direitinho, olha lá, agora vai ajudar, vai ensinar Olha, abaixou pro irmão Que coisa Olha, a menina foi, pulou, foi lá, abaixou pro irmão E os dois agora tomaram conta do quarto Ele levantou pra não levantar suspeita Apagar as evidências, Gotinho Meu Deus do céu, olha cada imagem O William Travassos, quando tinha seis meses, fez uma Tereza e desceu com o amarrado no lençol Eu vou contar a verdade aqui Olha esse daí agora, ó Esse aí quer pular a grade pra subir a escada Ó, esse vai de cabeça, cuidado, amigo Ele vira certinho, olha só Essa molecada tá muito esperta, hein Olha aí, ó Por baixo agora Que é isso, Gotinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau